O cara errou, sonho, sonho, a vida da Amazônia Antes de desastre, prazo de catar, que não soube suave Eu sei que quiser ver a nossa origina do mar Eu alegro em convite, amigo adulto Pra te contar que meu verdade é sua dor Fala de amor e como a palma chora É luta sem flecha, dá boca pra fora Fala de amor e como a palma chora É luta sem flecha, dá boca pra fora Tira minha lágrima, gritando por mim Eu sei que quiser ver a minha lágrima Eu sei que quiser ver a minha restrição E a raza que se julga, não me entende Ouça agora a verdade que não me entende E a raza que se julga, não me entende Ouça agora a verdade que não me entende Você te lembra do povo e a tua mãe Em 19 de abril O homem sabe o mundo E o som de rap, não me entende Ouça agora a verdade Você que é gravita, não me entende Ouça agora a verdade que não me entende Ouça agora a verdade que não me entende E a raza que me entende O meu chão, o meu pinto, tem a palma Vamo lá, vamo lá Antes da sua bandeira, se eu perdi Somos bastos de levante Vem com o dominão Vem com o dominão Vem com a guerra, essa terra sem senso Não queremos só ver em seu progresso Vem com o dominão Nossa rainha, o choro e sema Vem com o dominão Vem com o dominão Que atende Vem com a recente Vem com ana Vem com ana Vem com ana Vem com ana Sol dois Vem com o locals Gospel dois Vem com ana Vem com o dominão es É o mundo do cara, é o mundo do cara Como o João João, eu não sou a minha chama Deus da criação, chamando o lance de deacona É o outro, o caminho é a missão Como o cara é o sonho, é o sonho E da vasônia, antes de usar o dedo A suja da cara que não é o seu ritual Obrigado, aplausos, beijos, beijos